Amante, viveríamos com a bandeira de glória na mão Do Deus com a dor pela vitória do tricolor Levemos a nossa sede, que é o orgulho do nosso torrão A taça conquistada com heroísmo e compaixão Amante, viveríamos com a bandeira de glória na mão Do Deus com a dor pela vitória do tricolor Levemos a nossa sede, que é o orgulho do nosso torrão A taça conquistada com heroísmo e compaixão A nossa meta certa a seguir, é defender o que é o ir Com o nome do tricolor em qualquer lugar Brincando gol e ainda proporcionarmos um meio social Ser igual Música Avante, viveríamos com a bandeira de glória na mão Do Deus com a dor pela vitória do tricolor Levemos a nossa sede, que é o orgulho do nosso torrão A taça conquistada com heroísmo e compaixão A nossa meta certa a seguir, é defender o que é o ir Com o nome do tricolor em qualquer lugar Brincando gol e ainda proporcionarmos um meio social Ser igual Música Música